Olá pessoal, sejam todos bem-vindos com mais um vídeo aqui do Alisson Cupim de Ferro Pessoal, antes de eu mostrar aqui alguns detalhes sobre o turno Eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Roberto Oliveira É um seguidor do meu canal que estou conhecendo agora Ele também é da terrinha nordestina, ele é de Pernambuco Está a trabalho em São Paulo, mas é um cara formidado, daqui uns dias ele vai estar construindo seu turno caseiro também E pelo que eu conversei com ele, vai ser um turno bem bruto, certo? Um turno jamais visto aqui, assim, de turno caseiro, né? Pelo que ele está me dizendo, até agora eu não vi no Youtube, não vi em canto nenhum Em torno do que ele está falando que vai fazer Então, esse vai ser inédito mesmo Se Deus quiser, em breve ele vai estar dando início a esse turno, certo? Então é isso aí, forte abraço meu amigo Roberto Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você consiga chegar ao seu objetivo, certo? Forte abraço Então é isso aí pessoal Aqui ó, eu vou... acabei de cortar essa peça aqui, certo? É uma sobra aqui do próprio caminhão Dessa viga L aqui É uma sobra dela E eu vou estar colocando aqui aonde vai ser... Aqui vai ser o lado que vai pegar o cabeçote fixo, né? Vai acoplar o eixo afro, certo? Então, tudo furado aqui Feito rosca Vou estar parafusando, está aqui um dos pés Vou estar parafusando por baixo, certo? Para dar mais facilidade na hora da locomoção Para você estar locomovendo ele para algum canto, né? Então, aqui está a plaquinha Eu vou estar usando nele Creio eu que vai dar certo, né? Muitos falam aí que não dá certo Não aconselho a colocar uma placa dessa em torno caseiro Aliás, em torno para madeira Mas eu vou estar utilizando ela, certo? Se não der certo, depois a gente vê, beleza? E aqui também está as chapas que eu vou estar usando para o cabeçote fixo Que vai acoplar aqui o eixo árvore, né? Que por sinal ele está aqui também Está aqui o eixo árvore, certo? Isso aqui, pessoal, é um ponta carcaça de um 11.3, certo? Quem não viu ainda Vai lá no canal do nosso amigo Garimpeiro Que ele já fez um ou foi dois torno Com esse sistema aqui Usando ponta carcaça Também tem um outro amigo da gente aí O Paulo Braz Lá do Juazeiro do Norte Que também fez um torno Já faz alguns dias Já até vendeu esse torno Mas fez, funcionou Ele vendeu porque ele precisava realmente Um torno Para fazer suas peças Ele trabalha com Aquelas espingardes de pressão PCP, né? Então ele precisava de um torno Com mais Que ajudasse ele a fazer peças pequenas Fazendo rosca, certo? Então, enfim Ele construiu um torno também Nesse sistema aqui Do ponta carcaça do 11.3, certo? E eu vou estar E na verdade O primeiro torno que eu montei Para fazer algumas peças Para o torno que eu fiz Que ainda está inacabado Usei esse sistema aqui Quem acompanha meu canal Viu aí Sabe Eu usei esse ponta carcaça aqui Para fazer algumas peças, certo? Então É isso aí Por enquanto vai ser isso Aí aqui Também tem outra coisa Ó Isso aqui A rosca dela É embutida Não tem como você colocar uma folia, certo? Então o que eu fiz Eu Encontrei um tubo aqui Na medida certa Levei ao torneiro E ele Então Fez a rosca aqui Para mim Interno, né? Para que eu conseguisse Acoplar ele aqui Olha só Como eu falei Ela é embutida aí Beleza? Aí Levei ao torneiro Ele fez a rosca aqui Interna para mim Para colocar aqui, né? Fazer uma adaptação Para estar colocando Uma Uma folia, né? Também pensei Em Abrir ele aqui ao meio Ele abrir Ele ao meio Para Separar Os dois rolamentos, né? E Para estar colocando Uma folia Aqui no meio Eu não sei Posso até fazer isso aqui ainda Não sei Desde o que eu montei no torno Que eu tinha esse pensamento Mas isso aqui Vamos ver o que a gente faz Então É isso aí Mais a frente Eu vou estar mostrando para vocês Mais alguma coisa Mais detalhes Beleza?